Bombeiros localizam o primeiro corpo de vítima nos escombros do prédio que desabou em São Paulo. Exclusivo, Ananias Pereira, o líder do movimento que organizou a ocupação ao imóvel, fala ao SBT Brasil. Eu tô sabendo que eu tô sendo investigado, mas assim, é... Eu acho errado eles falarem aluguel, ninguém cobra aluguel. A enfermeira suspeita de tentar matar bebês em UTI tem e ser assassinada na prisão. Médicos recomendam que mulheres de cidade gaúcha não engravidem devido a surto de toxoplasmose. Uma tentativa de fuga desesperada durante um julgamento nos Estados Unidos. Supremo Tribunal Federal amplia a quebra do sigilo fiscal do senador Aécio Neves. Procuradoria Geral da República dá parecer favorável à prorrogação do inquérito dos portos que investiga o presidente Michel Temer. Fala-se nisso pra tentar desvalorizar o governo. Torcedores invadem treino do Vasco e protestam contra o time. Neymar volta a Paris após dois meses de recuperação no Brasil da cirurgia no pé direito. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. As equipes de resgate encontraram o corpo de uma vítima nos escombros do prédio que desabou em São Paulo. Tudo indica que é de um homem identificado como Ricardo Pinheiro que por pouco não foi salvo pelos bombeiros. Cinco pessoas continuam desaparecidas. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, informou que está dialogando com o governo do estado para definir o pagamento de um aluguel social às famílias atingidas. E o local onde ficava o prédio ainda está tomado pela fumaça e também pela fuligem. Vamos falar ao vivo com a repórter Lívia Hayek que está perto do local dos escombros. Lívia, boa noite. Esse trabalho pesado deve continuar durante toda a madrugada? Obrigado, Lívia. E agora uma reportagem exclusiva. A repórter Thaís Nunes entrevistou hoje o homem apontado como líder do movimento de luta social por moradia. Ananias Pereira dos Santos nega ter organizado a ocupação do prédio que pegou fogo e desabou no centro de São Paulo. A polícia do Rio de Janeiro tenta esclarecer os motivos que levaram uma enfermeira a cortar o catéter de quatro recém-nascidos. Os bebês estavam na UTI de um hospital particular. A Secretaria de Administração Penitenciária disse que a denúncia dos parentes da enfermeira não procede. Quatro policiais foram assassinados em menos de 24 horas no estado do Rio de Janeiro. Somente este ano já são 42 policiais mortos. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Uma mulher de 39 anos foi vítima de uma arrastão seguido de sequestro relâmpago no Morumbi, bairro nobre de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, mais de 10 roubos são registrados por dia na região. Depois de 10 dias preso por engano, um estudante universitário deixou a cadeia hoje no Rio de Janeiro. Um grupo de 233 venezuelanos deixou hoje o estado de Roraima com destino ao Amazonas e a São Paulo. Os imigrantes fazem parte de um programa das Nações Unidas para Refugiados em parceria com o governo brasileiro. O prefeito de São Paulo assinou hoje a lei que autoriza a privatização do complexo do IMB. A Procuradora-Geral da República se manifestou contra o arquivamento do inquérito contra o presidente Michel Temer sobre supostas irregularidades no decreto dos portos. Raquel Dodd também defende que o Supremo Tribunal Federal prorrogue o prazo das investigações. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou a quebra do sigilo fiscal do senador Aécio Neves durante todo o ano de 2017. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os dados levantados entre os meses de janeiro de 2014 e maio de 2017 não foram suficientes para a coleta de informações. Em nota, a defesa de Aécio Neves diz que o aprofundamento das apurações vai provar a inocência do senador. O presidente Michel Temer reagiu à possibilidade de uma terceira denúncia contra ele. Temer disse que a acusação não se sustenta. E neste domingo estreia no SBT o programa Poder em Foco, com o presidente Michel Temer que fala pela primeira vez sobre as investigações envolvendo a filha dele. Um dia depois da restrição do foro privilegiado ter sido aprovada no Supremo, cresce no Congresso a mobilização para que a mudança não atinja apenas os políticos. O assassinato de duas pessoas assustou hoje a cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, três tiroteios provocaram pânico entre os moradores. Subiu para 176 o número de casos de toxoplasmose em Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul. Como a doença pode causar aborto e malformação do feto, infectologistas recomendam que as mulheres adiem os planos de engravidar. Morreu hoje em São Paulo, aos 68 anos, o apresentador Luiz Gasparetto. Tempo aberto entre as regiões sudeste e centro-oeste. Já no sul e na faixa norte do país, nuvens mais carregadas predominam. Os ventos no alto da atmosfera mantêm a chuva no oeste gaúcho, com risco de temporais. Mas o volume de chuva será menor do que o registrado no início da semana. Na região central, a umidade do ar fica baixa no período mais quente do dia, apesar da chance de chuvas isoladas no fim da tarde. Na costa leste nordestina, os ventos úmidos causam chuva, com destaque para Aracaju. A máxima chega aos 30 graus na capital da Bahia. Em Cuiabá e Palmas, pode fazer até 35 graus. Faz 29 graus em Curitiba, onde pode chover, só que de forma mais isolada. Em São Paulo, o céu fica parcialmente nublado e a máxima chega aos 29. No domingo, pode chover de forma isolada. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. Nos próximos dias, o tempo permanece estável. Um terremoto de magnitude 5 atingiu há pouco uma das ilhas do Havaí, nos Estados Unidos. A região enfrenta atividades sísmicas intensas, desde que o famoso vulcão Kilaua entrou em erupção. Cerca de 1.700 moradores tiveram que sair de casa às pressas. Subiu para 45 o número de palestinos mortos nos protestos na fronteira com Israel. O SBT, em parceria com o jornal Folha de São Paulo e o portal UOL, promove a partir de segunda-feira sabatinas com os pré-candidatos à presidência da República e também ao governo de São Paulo. A seguir, líder do movimento que ocupava prédio que desabou em São Paulo, fala pela primeira vez. Neymar chega a Paris após dois meses de recuperação no Brasil. Não perca, é já já. O SBT Brasil exibe agora em primeira mão a entrevista com Ananias Pereira dos Santos, o homem apontado como líder do movimento de luta social por moradia. Em uma conversa com a repórter Thais Nunes, ele negou ter organizado a ocupação do prédio que pegou fogo e desabou no centro de São Paulo. Disse também que não cobrava aluguéis dos moradores. Cerca de 40 pessoas invadiram o treino do Vasco hoje no Rio de Janeiro. Os torcedores foram cobrar os jogadores após a goleada sofrida para o Cruzeiro, que eliminou o Vasco da Libertadores. Até tiros foram ouvidos. E tem mais futebol. O Bahia é o primeiro semifinalista da Copa do Nordeste. O Tricolor eliminou o Botafogo da Paraíba e segue firme em busca do bicampeonato. O piloto Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, sofreu um grave acidente hoje na Bélgica e fraturou as duas pernas. E o craque Neymar está de volta a Paris depois de passar dois meses aqui no Brasil se recuperando de uma cirurgia no pé direito. Há 45 dias para a estreia do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, ainda não se sabe quando o atacante do PSG vai voltar a jogar. Veja a reportagem da correspondente Camila Cepeda. Você assiste a programação do SBT em todas as plataformas digitais através do site www.sbt.com.br. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite, Brasil.